A filha de chocadeira Aquela filha da puta tem cabelo no vítulo que meza, aquela bombada Ninguém come aquela merda não, rapaz Nem o corno do teu pai come aquela filha da puta Vai te tomando meio com os cú O meu pai não fala que nem uma bicha Ô, japa O meu pai não fala que nem uma bicha Fala aí, fala de comer ele, faz drogação lá no irmão Depois, depois a pessoa não sei que lá ninguém, ninguém puma maconha, né? Depois de mim, mano, eu tô drogado, viado Ai, ninguém puma maconha O maluco fica cheirando ololó na porra da lan house o dia todo Fica querendo falar que ele ia chamar no dia, mano Fica na boca ao caralho, filha da puta Safado Vai tomar com leitinho que já tá lá na hora já, o viadinho Caralho, viado Ô, ô, japa Diz aí, esse moleque tá pessoal de Alzheimer, né? Ele já tá falando de mim, japa Esse moleque tá pessoal de Alzheimer, né? Quando... É, por isso que agora... Por isso que agora eu entendi, sei Que quando ele veio aqui falar com a bula Filha da puta, falou que era viada A bula falou que era chapada Ah, é que eu nunca vi uma mulher na vida dele, porra Ah, é que eu nunca vi uma mulher na vida dele, porra Porra Não pode vir sair de carinho pro Rio de Janeiro Vai vir, vai vir, vai vir nascer bem Vai vir, vai olhar nascer bem Ô, Dito, Dito Eu vou te dar umas horas na lã aí Tu queima rosca pro Japara Ah, 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 ah O Japara tá rindo, Japara tá gostando É... O Japara tá rindo, né? O Japara tá rindo, na verdade Tá confirmando, Japara Ai, Deus, esses caras, velho Tu vai na couve, né, Lorde, mano A única coisa que dá cadeia fica feliz, hein, fez Pensão alimentícia Te liga aí, Japara Qualquer dia ele tá querendo tomar na mala de ti, hein Tá, fica na mala de vida aí Vai pedir pensão, fez Vai pedir pensão, vai meter na gente Ah, 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 ah É, fica quieta ai porra Chupa essa porra ai E fica quieta Nem fala de tanto carrinho O Saruman falou assim Já passou a hora de tomar o leitinho Acho que já para lembrou e foi dar pra ele Toma lelê, toma Quer leitinho? Quer leitinho? Vai tomar leitinho? Vai tomar leitinho Vai tomar leitinho Quê? Vai tomar leitinho do pelo? Não agrava que, porra Que mal Que mal Que mal Que mal Que mal Isso ai nem cabelo tem mais Que mal Que mal Iroxida puxa um nobe ai porra E tu Eu quero não dar mais não E tu não vai falar nada E tu não vai falar nada Rodolfo, pô. Não, mas a gente tá afogando o Rodolfo não, a gente tá afogando o Lojujão agora. Deixa o cara, eu conheço ele lá, mas deixa ele lá, pô. Eu sou mais sério. Aí, Yuri, eu só não vou, eu só não vou falar porque eu vou te respeitar. Não, eu ia falar da profissão do Yuri. Ô Yuri, você tá bebendo o meu Deus do DK. Tá, eu não esqueci o que é nosso. Eu tô bebendo porra nenhuma à toa, rapaz. Você lembra? Eu tô bebendo o fio, velho. Só caloteiro, goi, goi, goi. Pela boca, moleque, vai se foder, pô. Tem voz assim pra te falar, rapaz. Cadê? Cadê Benjamin do cu aí? Cadê Benjamin? Tá drogado, sabeu da puta. Tá falando frouxo por causa de quê? Só tem homem aqui só. Cadê Benjamin? É, rapaz, eu já não dei mais conversa. Vai tomar tudo Kik. Vai tomar tudo Kik. Cala a boca aí, porra. Eu morri, porra. Morri daí que fui daqui que nem eles morreram. Pô, só dá pra ficar de puta, mané. Valeu. Morri, porra. Vou terminar a gravação aqui, ó.